Tá, e quanto a essas tintas aí, qual é a oferta do cara? Nós precisamos ver dinheiro, né, meu? Não adianta ele ficar com mercadoria e não ver dinheiro. Quanto cimento cola tem e qual é o valor das tintas e o que ele paga? Vamos ver dinheiro, né? Vamos ver dinheiro porque temos que iniciar o 2021 trabalhando, hein? E pelado ninguém trabalha. Meu amigo, tem um louco aí querendo comprar todo o cimento cola e as tintas. Só que ofereci 50% do valor, daí não quis. Aí deixamos quieto, baixamos um pouco. O esquema era esse. Compra, não paga, vende e cobra bem menos que o valor de mercado. Foram seis meses de investigação e mais de 20 ocorrências policiais registradas ao longo desse semestre. O grupo responsável foi identificado e nessa primeira fase a polícia atacou o pilar financeiro. Me chamou a atenção que essa empresa, além de atuar em vários lugares do Brasil, né, essa organização criminosa em vários estados brasileiros, como São Paulo, por exemplo, eles têm mais, até o momento, mais de 420 títulos protestados. 70 policiais cumpriram os 74 mandados. As apreensões ultrapassam os 7 milhões de reais. No período de pandemia em que o comércio está tão debilitado, eles aproveitaram para oprimir ainda mais financeiramente os fornecedores que entregavam a carga na expectativa de receber e nunca viram a cor do dinheiro. A operação levou esse nome porque Laverna era a deusa romana da trapaça. E aqui os policiais já reúnem os materiais que foram apreendidos. São vários cartões bancários, celulares, notebooks, placas de veículos e documentos. Muitos documentos, alguns inclusive que foram rasgados pelos envolvidos. Nesse outro áudio, os envolvidos negociam a venda de pneus. Por exemplo, a pessoa encomenda, vamos supor, 100 sacos de cimento e paga, o criminoso paga. Numa segunda encomenda, ele encomenda 10 mil sacos, mil sacos e não paga. Aí constitui o golpe. Em frente à sede da empresa utilizada como QG da Quadrilha, em Guaíba, na região metropolitana, os criminosos deixaram essa faixa estendida, alegando férias coletivas. Entre as apreensões estão essa casa em Shangri-La, avaliada em 2 milhões de reais. E essa caminhonete Porsche, que quando nova, custa mais de 350 mil reais. No computado, a gente tem em torno de 2 milhões e 700 reais de prejuízo que eles lesaram vítimas. A partir da divulgação agora na imprensa, a gente acredita que esse número vai ser muito maior, inclusive pela expectativa das vítimas de se ressarcirem. Obrigado.